Música Pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, a molecada na live tava pedindo pra mim trazer o glitch que tá funcionando Vem refazer esse glitch que tá funcionando, é aquele que eu postei uns dois dias atrás ainda, tá? Tá funcionando no Xbox One, no PC e no PS4 É, no Xbox One, no PC e no PS4 Nessas três plataformas ele está funcionando Galera, quem tá me dando uma força aqui é o brother aqui, o Joe Edson Esse glitch vai aparecer no canal dele também, tá? Então quem não conhece o canal já passa lá, se inscreve, vai ter o glitch lá no canal dele Ele vai estar me dando uma força aqui É, pra fazer esse glitch, molecada, vocês vão precisar de ter uma garagem perto do complexo E um complexo cheio, tá? Eu tô fazendo com complexo cheio Não sei se tem a necessidade de ser complexo cheio Mas eu faço com complexo cheio e dá certo, tá? É, e dentro dessa garagem você vai precisar de ter um LG RH8 Que é o carro que você vai duplicar Ou qualquer carro grátis ou fadio, carro de rua, enfim E no complexo você precisa ter o seu LG Retro que você vai duplicar Pode ser um LG Retro, pode ser um... Sulta Mas que dá mais dinheiro é a LG Retro, tá? Ele vai estar valendo 100, 150 mil a menos agora Porque a Rockstar tá com promoção na Los Santos Custos, tá bom? Então por isso que ele vale um pouco menos Mas daqui uns dias ele volta ao valor normal, tá? Ó, você vai entrar no carro O seu amigo vai entrar com você no complexo E o seu amigo, ele vai criar um serviço titânico pra você, tá? Ou vai lá em GTA Online, vai em Missões, cria qualquer Missões, tá? A gente fala serviço titânico porque é a primeira Mas ele vai precisar criar um lobby de jogo lá Ele tá entrando lá, o João já disse pra mim que vai entrar Assim que ele entrar, eu vou juntar a seção dele, tá? Aqui é fácil, ó, ele entrou no lobby Assim que ele criar o lobby, galera Ele vai criar o lobby, vai deixar o lobby fechado E vai apertar B e vai ficar naquela tela preta Pronto pra sair Porque vai ser preciso ele sair do jogo, tá? Sair do lobby Assim que ele entrar, eu vou juntar a seção de amigos Tô esperando ele carregar aqui Porém, ele tá offline Ele tá só liberando o perfil dele Assim que ele liberar o perfil, ele me avisa Que aí eu vou entrar no jogo dele Então, ele me avisou Agora eu vou aqui, ó Vou pelo grupo Vou aqui em participar do jogo E vou clicar em entrar no jogo Eu vou clicar em entrar no jogo Assim que a tela sumir Eu vou apertar o botão de acelerar 3 vezes E depois vou confirmar as mensagens, tá? Peço pra ele sair do lobby e confirma as mensagens Então, bora lá Ó, cliquei pra entrar no jogo Acelera 3 vezes Vai dar essa tela preta Agora eu vou pedir pro John Edson sair do lobby Ó, ele tá saindo do lobby Assim que ele sair do lobby Ele vai me avisar E eu vou confirmar as duas mensagens Muito fácil, galera Ó, só esperar ele me avisar Lá, me avisou Confirma a primeira mensagem Confirma a segunda Eu vou subir e vou voltar Às vezes eu posso voltar no limbo Às vezes eu também posso voltar E não tá no limbo, tá? Às vezes eu volto e fico com o carro lá em cima Dos dois jeitos dá Se você voltar no limbo Você tem que aguardar um tempinho Que o carro vai aparecer na rua, tá? Você dá umas aceleradinhas no carro Até que o carro aparece aqui Pronto, galera Agora é só eu levar esse carro pra garagem E praticamente tá feito o glitch Muito fácil de fazer, galera Merece muito like de vocês Então, você arrebenta no botão de like aí Se não for inscrito no canal também Aproveita e se inscreva Compartilha o vídeo com os amigos aí Pra tá ajudando na divulgação do vídeo, tá? E na divulgação do canal também E também ajudando o seu amigo a fazer E lembrando que você vai precisar Da ajuda de um amigo, né? Como é o João Edson Que tá me ajudando aqui É apenas um amigo pra fazer esse glitch Muito fácil de fazer, galera Lembrando que esse glitch Você vai precisar de placa personalizada Ou lisa, tá? Porque ele duplica as placas Ó, cheguei aqui na minha garagem, galera O que eu vou fazer? Vou descer do carro E vou entrar na garagem Vou tirar o meu hélite RH8 Que tá lá dentro Por isso que você precisa De uma garagem próxima aí Ao seu complexo, né? Não tem problema se ela for longe Porém, você vai ter que levar o carro lá Ó, o carro tá ali Eu entro no meu carro Vou substituir em cima desse Lembrando que esse carro vai sumir Agora eu acelero O carro saiu O que que eu faço? Eu pego Saio do carro E entro no L de retro Beleza? Entrei no L de retro Agora eu vou entrar com o L na garagem Galera, se você fizer esse espaço certinho Você não erra, tá? Então, muito cuidado na fazer esse glitch Que eu já vi gente falando Que perdeu o carro Porque às vezes o cara não presta atenção E acaba errando, tá? Eu não sei se consegue perder o carro Mas esse cara falou que perdeu Ó, entrou com o carro aqui Você só entra novamente no carro e sai, tá? Entra com o carro e sai E agora você vai lá pro complexo E guarda ele lá no complexo, tá bom? Bora lá Eu vou sair do carro pra mostrar pra vocês Ó, agora o carro pegou O ícone, né? De rastreador Lembrando que quando eu saio com o carro lá Que eu tô no limbo O carro fica sem rastreador Agora eu simplesmente levo ele pro meu complexo, galera E substituo lá em cima de algum outro carro Que eu tenho lá E já era Beleza? O glitch tá pronto Tá feito Muito fácil de fazer Muito rápido pra fazer, tá ligado? Então, se tiver precisando de grana Pode fazer esse glitch aqui Que ele é facinho Vai precisar da ajuda de um amigo Mas rapidamente aí Questão aí de 3 a 4 minutos Você consegue ganhar 1 milhão, né? Apesar que, como eu disse O glitch tá em promoção A Los Angeles tá em promoção Esse glitch meu aqui mesmo Ele tá valendo 780 mil O valor dele normal é 960 Então ele cai um pouco da grana, né? Por causa da promoção Vou entrar no complexo Vai dar mensagem de complexo cheio Lembra que eu buguei Eu saí com o carro de lado complexo E ainda o complexo continua cheio Então quer dizer Ele te deu certo, né, molecada? Quando eu chegar lá, moleque Meu LED Ele vai tá invisível Daí Eu vou substituir Esse carro em cima de um outro, né? Não em cima do LED Que tá invisível Em cima de outro E depois Eu só vou lá no gerenciador de veículo E movo os carros de lugar Troco os carros de lugar E o LED volta a aparecer Ó Vou carregar Tá carregando aqui a tela O que que eu faço? Eu vou substituir em cima De qualquer outro carro, tá? Aqui, ó Eu vou substituir em cima Desse Sprunk, ó Tá vendo que eu tô com o LED lá Ele tá invisível, né? Tá vendo? O nome tá invisível Mas não tem o carro Então eu vou substituir em cima Desse Acho que é Sprunk Buffalo, né? O nome daquele carro Em cima desse Buffalo aí Que ele é de graça Agora eu venho aqui No gerenciador de veículo E vou trocar os carros de lugar Pro carro aparecer, tá? Ele vai voltar a aparecer Depois disso, galera É só eu continuar fazendo o glitch Lembrando que esse carro Que eu substituí Já vai tá dentro Daquela minha garagem, tá? Lá embaixo Então é só continuar fazendo A partir daí Ó Tá vendo? O carro não apareceu O que que eu faço? Vem pra cá Troco os carros de lugar E depois volto pra Volto ali É só ficar trocando lá E já tá aí, galera Os três carros Tá vendo? Então eu já tinha um LED duplicado, né? Agora Eu já tinha dois LED lá dentro Dois LED retro Agora estou com três LED retro Galera Eu posso pegar esse carro Simplesmente sair daqui E vender ou continuar fazendo o glitch Igual eu disse pra vocês Lembrando que o carro Que eu substituí Vai tá lá naquela minha garagem Como eu substituí Em cima de um carro grátis É só eu ir lá É só eu entrar no carro aqui Pedir pro meu amigo Criar o serviço E continuar fazendo o glitch Muito rápido, tá? Aí, ó Tá aí os carros, molecada Top, top A hora que esses carros Voltar ao valor normal Que acabar Normal Que acabar a promoção Da Los Santos Esses carros Valem 960 mil Galera Glitch top Espero que o vídeo ajude vocês Eu vou ficando por aqui Não se esqueça de dar uma força Lá no canal No meu brother Do João Edson No mais era isso Vou ficando por aqui Grande abraço Fiquem com Deus E até mais E até mais